A nossa equipe entrou em contato com o ex-diretor da instituição que disse que vai se pronunciar sobre a manifestação somente à tarde. Já os pais e alunos irão fazer uma nova manifestação no fim do dia em frente ao prédio da Gered. E a gente recebe agora ao vivo aqui no estúdio o gerente regional de educação, Jaime Undino Teixeira, para falar mais sobre esse assunto. Boa tarde, Jaime. Obrigada por estar aqui com a gente. Só fazendo uma correção que não foi a gerência que exonerou o diretor, né? Correto. A gerência de educação, nós somos apenas um órgão aqui em Tubarão, de elo entre a sede e as escolas. E esse ato foi um ato feito pela sede. Nada do processo do ex-diretor passou pela gerência, apenas o encaminhamento. Então quem fez todo o trabalho foi a Secretaria de Estado da Educação. Bom, professor Jaime, a comunidade cobra um motivo da exoneração? Por que teria sido feita essa mudança? Provavelmente o professor foi informado disso. O senhor tem essa informação? Por que houve a exoneração? Infelizmente, esse é um fato que aconteceu aqui em Tubarão que nos entristece muito. Não estamos nem um pouco felizes, ao contrário, estamos tristes com essa situação. Essa escola, uma escola que nós temos como exemplo em termos de espaço físico aqui em Tubarão, uma escola que atende 974 alunos, é bastante alunos, da comunidade do bairro São Martinho e do bairro vizinho. Mas esse diretor, ele está com problemas de denúncia dos próprios professores da escola e da comunidade escolar há mais de ano. E o professor, que foi zonado do cargo, da direção, ele sabia porque ele acompanhou todo o processo. Então não é nem um fato novo. Pena que manifestação tipo essa, que a alerta a ser um dado, seja apenas nesse momento, porque há mais de ano que esse processo tramita na Secretaria de Estado da Educação com os advogados da Cujur, onde o diretor, ele teve total e ampla defesa. Se não o fez ou se fez, porque nós não conhecemos o processo, não fazíamos parte desse processo, apenas como gerente, nós não podemos omitir jamais uma denúncia quando ela chega dentro da nossa gerência. Nós somos obrigados a encaminhar para a sede. Quais são as denúncias contra ele? É uma das quais, uma das denúncias, uma delas, de diversas, apenas três foram mandadas para a sede. Apenas uma das denúncias é que autorizou um dos servidores do Estado a se ausentar da escola e do país com prazo superior a 15 dias. E além do que, colocou alguém para trabalhar dentro da própria escola sem ter, no mínimo, nenhum vínculo empregatício com o governo do Estado. Você imagina uma pessoa trabalhar em um ambiente escolar, onde por lá passam 974 alunos, sem ter nenhum vínculo com a escola para favorecer, talvez na intenção de favorecer os alunos. Mas, na verdade, o favorecimento seria apenas ao professor que for fazer uma viagem, não sei se é passeio, se é negócio, ou se por saúde, mas ausentou-se do país sem ter uma devida licença de autorização pela SET. Bom, a gente viu aí a escola parcialmente hoje parada, essa deflagração aí de paralisação, de greve, até provavelmente a próxima terça-feira. O senhor entende aí que tem alguma solução para esse impasse? A comunidade quer ele de volta, mas ele foi exonerado? Isso teria como ser revertido se ele viesse a ser absolvido nesses processos? Ele já foi julgado e condenado, não foi absolvido. Ele acompanhou o processo durante mais de ano. Ele deveria estar informando a comunidade escolar do que estava acontecendo e aos pais-alunos. Agora está usando as crianças e os pais como escudo humano para defender o seu cargo no qual perdeu. Porque até então, até 2015, todos os cargos que nós tínhamos em Tubarão e região, e também no Estado, de diretor, eram únicos, exclusivamente, cargos políticos, indicados por políticos. Hoje, não se faz mais. Hoje, essa história faz parte do passado. Quem indica, quem escolhe os diretores hoje, são o plano de gestão. Mas tem diretor que acha que ele foi eleito o plano de gestão por quatro anos, ele tem uma escola dele que ele pode fazer o que ele quer. Não é assim. Nós temos normas, nós temos legislação a seguir. E o principal, nós somos professores, que honramos o estatuto de servidor público. Nós temos obrigações legais. Eu posso fazer algo que não seja imoral, mas ele é ilegal. E nós que vivemos num país, num momento em que tenta passar isso a limpo, em que o presidente da República, eleita e instituído do cargo, também o diretor, ele sabe que ele tem que fazer com que a legislação seja cumprida em primeiro lugar. Bom, e a professora indicada fica um cargo até uma nova eleição, é isso? Nós temos em Tubarão, com a atual diretora, que é a Antônia Regina Cardoso, que vai assumir que era assessora de direção do ex-diretor, e que foi indicado através do Conselho Liberativo Escolar, nós temos juntamente com ela dez professores que ocupam o cargo de diretor, sem ter um PGE postado, sem ter um plano de gestão. Então, essas escolas, tivemos informação que as dez escolas, não só de Tubarão, como de todo o Estado, aqui tem diretores pro-tempore, a sairá um edital para que ainda esse ano haja uma eleição do novo país, do novo projeto de gestão escolar dentro de cada unidade escolar, das dez aqui em Tubarão, uma das quais a escola Martinho Alves Santos também faz parte. Bom, eu quero agradecer aqui a presença do professor Jaimondinho Teixeira, gerente regional da educação, que conversou com a gente, esclareceu um pouco essa situação que passa o Colégio São Martinho aqui e a comunidade, e a gente mostrou a reportagem anterior. Jaimondinho, muito obrigado e um bom dia pro senhor. Bom dia, agradeço, agradeço o espaço, e dizer que lá tem professores trabalhando, tem professores dando aula, tínhamos hoje de manhã turmas, inclusive, com professores em sala de aula. Estou me ligando de lá a diversos professores, pedindo que chame os alunos, que eles estão lá porque não querem repor a aula, e tem o manualetivo a dar conta. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado.